E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Arturo. Hoje a gente vai jogar Force in Force do Meia 4 junto com o meu pai. Isso aí. E a gente vai jogar a primeira fase. Isso aí, deixa o likezinho já, se inscreve no canal e não perde, hein? Se você quiser que a gente siga com uma série, manda nos comentários. Ah, faz a fase 2, continua, ficou legal. Se não gostou, diz assim, ó, só like. Não dá dislike, hein? Se não curtiu, manda o que você não curtiu que a gente tenta corrigir, certo? Agora, bora pro vídeo. E aí pessoal, vamos pro jogo agora. Start Game. E é do 64. Isso aí, do Nintendo 64. Temos o Hank, a Lana, o Art Start. Smasher, você é o Smasher. Acho que é você, esse aqui, qual é o que... O Hank, é o X. X. É que a gente tá jogando com o descontrole do Play 2. É. No Nintendo 64, que tá rodando no notebook. Vamos lá. A gente tem um amuladorzinho. Uhum. Fase 1.1, Car Park. Isso aí, beleza. Vamos ver quem é que a gente vai enfrentar agora. Esse aqui eu nunca joguei. Nunca tive a oportunidade de jogar no 64 mesmo. Agora vamos quebrar. Vocês vão com a pau. Isso aqui, na verdade, é uma evolução do Final Fight do Super Nintendo. Vamos fazer uma versão desses games de briga de rua. Nossa Senhora, que nada. E fizeram uma evolução mais em 3D. Cadê, 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 cadê? Não caiu, segurança, cara. Tá, 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 tá. Batendo no Lex Luthor. Toma. Eu batendo no... O meu já morreu faz meia hora e não terminou de cair. Toma, toma. É o H. O que eu tô batendo. O meu é fraquinho. É fraquinho no chute. Ele é forte no soco. O H bateu. Ai. Ai, desculpa. Ela pegou dinheiro. Ai, não, não, não errei. Ai, comeu. Ai, ai. Tô ficando aqui. Ai, eu tô morrendo. Vente. Ai. Nossa, eu tô matando todos. Tá matando teu carro. Tem um dinheirinho aqui, ó. Ai, que legal. Eu tô pegando dinheiro. Ai. Deu. Eu tô perdido. Morre, meu. Tem os carros. Ai, desculpa. E não esquece que o quadrado corre. É o Morris. Vai morrer Morris. Parece que o que ele é. Oh, Dex. Eu tô matando. Tu tava... Tu matou o Leon. Eu tô com alguma coisa na mão. É um... É uma espingarda. Ah, toma. Há de bater. Desculpa. Toma na bala. Ah. Toma. Toma. Não é isso aí, rapaz. Toma. Eu não sei qual que vida eu sou. Aqui o Hank, ó. E essa barrinha. Ai, deixa eu pegar o dinheiro. Pega. Peguei. Cuidado que a gente se bate aqui. Ai, ai. Toma, cabeçada. Como que eu faço o especial? Tem que apertar os três juntos. Quadrado, X e bolinha. Mesmo tempo. Ah, peraí. Ah, vou pegar o dinheiro. Ah, como é devagar. Vem pra baixo. Ah, acabou a parte. Tá, esse estágio a gente concluiu. Agora tem que ir pra segunda parte. Ah, pulei o dinheiro. Verão. Ó, estágio dois da primeira fase. Level um. A recepção. Abatei toda a mão. Ai, eu perguntei o botão de força. Ah, porrada neles. Só o ruim é que eles não correm automático. Tem que ficar apertando o botão de correr. É que nem no Full Metal Alchemist, eles correm sezinhos. É, Metal Alchemist no Playstation 2. Baita jogo, hein. É tão legal. Eu já zerei primeiro que o meu pai. É. Porque as pessoas não estão. Valeu. Segurança. Eu tô... O janitor. Enquanto eu zerei, eu tava pro level 30. Meu pai ainda tava pro level 20 ainda, né? É. Ó, tem uma pistolinha ali. Deixa eu pegar. Ué, pega. Tentando. Qual que pega? Acho que é o que bate. Aqui. Aí foi. Morreram? Não, tem outro. Não, tem outro. Toma. Nossa senhora. Que violência. Onde tem um? Diamante! Ah, toma. O string. Para se defender, rapaz. Toma. Olha cá. Tomete. Será que vai pegar um refrizinho? Uma moeda. Uma moeba? Uma moeda. Oh, o hot dog? Oh, não. Não tem um hot dog. O que é hot dog? Não, não tem um hot dog. Para onde a gente entra. Oh, oh, tem uma porta ali que abre. Toma. Aí, eu vejo. Mais seis. Não, não. Onde está esse, 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 esse look block aqui? Para, vai sair, rapaz. Sai daqui. É o estudo. Vai TNT. Sai daqui. Tem um diamanturinho, peguei. Ai, eu vou ter que ir tu. Ah, fica prendo. Ah, que Deus, pessoal. Tem que abrir aqui. Ai. Deu de casa. Aê, agora sim. Vem, vem, vem. Oi. Quem tá morrendo ali? A gente fica meio queijando ali. Para, gente, bate aí, rapaz. Quem tá morrendo? Quem é que? Sou eu? Sim. Fui é o Hank. Ótimo. Vamos quebrar aqui essas árvores aqui. Não dá pra quebrar. Ah, pra quem bate aí, rapaz. Desculpa. Não me mata. Ah, senta. Ai, morri. Vai, amor. Vai, vai, continua. Vai, toma, 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 não me mexe. Vai se mexendo. Verdinha. Toma. Vai se mexe. Ah, vai me matar? Ai. Vai ficar em baixo, né? Deu. Ó, beleza. Estágio da recepção foi. Layer 2, automata mais ou não? É, dá. Estágio 3, lift. Não sei o que é lift. Vamos lá. Por isso que eu estava com pouca vida. Ah, é o elevador. Ah, no Street of the Race também tem fase de elevador. Afinal, vai. Estão ligando, também tem. Ah, vai. Ai, ai. Estou ganhando. Estou morrendo. Eu também. Ouvir tem o vidro? Eu também. Vai que bugou. Ah, estava com o gato. Eu não lembro. Eu acredito que os gatos não morreram. Ah, no final a gente nem viu se tem as manhas que nem no Conkers. Mas, você lembra que no Conkers, a gente tem umas manhinhas para a gente flutuar e fazer coisas. Depois vamos ver se tem alguma coisa nesses aqui também. Olha, um extintor. Vai dar para pegar. Ai, boneco. Ah, dá para atacar nos outros. A verdade, ele taca o de beijo. Vai, vai lá. Toma. Dois na casa. Levanta. 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 Toma. Tô matando um xícara aqui de terra. Ah, deu só um pouquinho na mão. Não, galera. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Você vai ver. Tem um diamante lá no cantinho. Ah, você me enganou. Fez strike em mim, rapaz. Pode ser aqui. Meu Deus, a bolinha. Tu me matou. Como é que é o nome do Benazzo que ele que fazia? Olha a bola. É o... Bola de canhão. É. Não tem poder do bola de canhão. Para de depender, caracá. Bola de canhão. Ah, você não acerta aí, tu. Olha o cacetete. Olha o tamanho dos meus braços. O cacetete é o tamanho do meu dedo. Olha os caras novinho. Olha os estagiários. Toma. O cacetete. Para de me bater, rapaz. Eu tô tentando. Ah, pega o dinheiro aqui. Tem uma coisa voando ali. Um sanduíche. Ah, pega o sanduíche. Para de me bater, carequinha. Olha os estagiários. Pilk. Olha o Pilk. O cacetete. O cacetete. Para de me bater. O cacetete. O cacetete. O cacete. Olha o leão, tu tá morrendo Aqui o dinheiro Peguei Nossa, esse cara é bombadão Esse é esse o meu tamanho Por que? Eu tenho um cara Deixa eu botar esse Tomou meus bens Olha o dinheiro Peguei Acabou Ih, parte 4 Corredor Toma Levanta Sai daqui Deixa eu matar isso Toma Deixa eu defender É o fio Ah, eu tô com a arma, tô sem bala aqui e não solta o bagulho É no X Não solta? Acabou minhas balas Tu tá com um de vida Só no chute, porque ele não bate mais Tá bom Ah, tem outra pistola ali Ah, ele me bateu, mas tomei uma... Ah, sai daí Sai daí Ai, eu vou morrer O spawner, o fio, o game, ah, eu tô cercado Ah, eu vou morrer Bate Bate Ai, vai mexer Nossa Nossa Olha o Junior Olha o Bada Buba Ah, vai ver os dois que saem de mim, é? Ah, tá aqui no bolso que eu Bola de pé Bola de pé Será que tem que entrar no elevador? Ah, tem que entrar aqui Ah, deve ser o chefão Eu acho Será que foi tão rápida? Ó, Zeng's Office O escritório do Zeng's Vamo ver quem Ah, rapaz Temos um chefão na sala E morreu Ah, tem mulher pra matar Mulher geralmente é desgraçada Ah, fugiu A verdade A gente ficou parado Mesmo o pateta A gente não ligou Ataque uma kunai nele e morre o outro Não Então, as minas Enfim, é aquela só boss Elas não tem vida se possível Ser boss Só tem que ter mais uma Ah, acabou meu palo Deixa eu botar essa Vai Deu Eu não posso na janela Onde ganhou? Nossa, elas tem garrinhas Ah, valeu Ah, valeu Vai me furar Não disse Para de me furar A gente morreu A gente morreu Ah, não tem isso Ah, mas tem que me ajudar É tu que tem que me ajudar Tu tá com mais vida do que eu Ai, diamante Ah, como é que eu não... Elas Bleach A Martina Como é que ela não dá outra lá? A Eve A Eve Então ela pode se transformar em fogo Ah, moleque Em fogo Grama Elétrico Ah, não Eu vou morrer de novo Eu que vou morrer Eu que vou 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 morrer já Toma 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 Beleza Vai ter mais minas Chegou? Beleza Ah, tá Pegou na minha frente Ai, patou Cada um derrubo vocês Só que o chefão foi embora É Eu e a Matoset Ó, passamos Conseguimos concluir a primeira fase Todos os cinco estágios Da pausazinha aqui O que o pessoal tem que fazer pra continuar a série? Deixa seu like e se inscreve no canal Se tiver sugestão de games de Nintendo 64 Manda pra gente que eu vou ver se consigo baixar E a gente tenta fazer Nem que seja uma gameplay de demonstração Pra ver como é que é o jogo Se curtiram a gente segue Não curtiram? Bola pra frente Que nem o Super Smash Bros Que o pessoal curtiu Mario Kart Que a gente fez antigamente Então assim ó, em breve vai ter o 007 Joguinho de tiro aqui ó Vamos fazer uma disputinha pai e filho Vai ter lutinha do 64 Tá bastante Eu achei bastante rum do 64 Pra gente poder brincar Certo pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve no áudio de história 3.0 E... Tchau tchau Tchau